Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi. O que foi, Gabriel? Vem aqui para a piscina, mano. Eu estou aqui. Ok. Eu estou indo. Nossa, está muito calor. Vamos nadar. Vamos. 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 Espera. 1, 2, 3, vai. Bom, vocês viram aí, gente. Agora eu estou profissional. Eu tenho um filme para fazer. Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Mais um belo dia aqui em Orlando. Estamos indo para mais um dia aqui na nossa viagem dos Estados Unidos. Um dia, meu irmãozinho, de 11 anos. Estamos se aventurando aqui por Orlando, Estados Unidos. E hoje é um dia muito bom, Gabriel. Sabe por quê, velho? Por quê, João? Véi, estamos muito a comprar roupa, mano. Compra roupa nos outlets. Inclusive o pessoal está esperando ali a gente. Não podemos ficar atrasando, né? Vamos lá, vamos lá. A gente está indo em um lugar onde as roupas são todas baratas. Tem marca de roupa top, tipo Adidas, Nike, um monte de coisa top. E a gente está indo lá comprar roupa barata. Porque aqui é barato, entendeu? O Estado no Brasil é caro. Enfim, vamos lá, né? Vou parar de enrolar. Gabriel, chegamos no primeiro lugar. O nome é Ross. Dress for last. Tipo, se vista por menos. Como se fosse um lugar muito barato, entendeu? Tomara que a gente encontre roupa para a gente. Porque eu não sei você, eu trouxe pouca coisa para cá. Na verdade eu trouxe com o objetivo justamente de renovar o meu armário aqui. Porque é muito mais barato. E pelo jeito esse lugar aqui é muito barato. Vamos ver se a gente pode gravar, né? É, gente. Eu acho que eu vim no lugar certo, velho. Olha quanta coisa tem aqui. Eu vou mostrar para vocês o preço mais ou menos de alguma coisa. Só para a gente entender como é que funciona. Uma calça, 14 dólares. É, não é tão barato assim não, filho. Não é tão barato assim não. Mas olha, tem uma diversidade de coisas. Tem coisa para mulher, tem coisa para homem, tem coisa para criança. Olha só, tem muita coisa aqui de verdade. Eu não sei se aqui eu vou encontrar o tipo de roupa que eu gosto. Eu sou um pouquinho mais metido com roupa. Eu gosto de usar umas coisas mais estilosas, entendeu? Então eu vou esperar a gente chegar em algum lugar. Porque a gente vai em várias lojas, inclusive no Outlet. Onde tem loja da Nike, Adidas, um monte de coisa legal. Eu vou ver se eu acho lá o tipo de roupa que eu gosto. Eu acho que aqui não é o lugar ideal. Mas aqui talvez eu consiga achar presentes para familiares. Tipo para mãe, pai... Então você sabe que tem que levar, né? Sempre que você vem para um outro país, você tem que levar presente para a família. E não é pouca coisa. Então eu vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo achar alguma coisa. E qualquer coisa eu mostro para vocês para ver se vocês aprovam também. Bom, gente. Estamos aqui em outro dia. Ontem infelizmente fechou todos os Outlets porque a gente foi muito de noite. Agora a gente está indo na loja da Nike. Onde dizem ser os produtos mais baratos da Nike, hein, Kaiser? A loja da Nike é mais barata. Mais barata. Então a gente está indo lá agora ver se a gente encontra tênis, camisa. Eu gosto de passar muita coisa da Nike também. O Gabriel também gosta, né, Gabriel? Vamos comprar tênis que você está precisando. Porque você só tem um, né, velho? Acho que eu só tenho um tênis. Só tem um tênis, mano. E você? Vai comprar alguma coisa também, Abraim? Acho que não. Não? E você, patrão? Vai comprar alguma coisa? Lógico, velho. O cara está de Tesla, todo metido. Gente, vocês não viram? Ontem sai um vídeo, ou antes de ontem, ou amanhã, não sei. Sai um vídeo da gente dirigindo Tesla. É tanto vídeo que eu estou perdido. E a gente está indo agora a caminho do Chipotle. Que é uma comida mexicana que eu gosto pra caramba. E já mostrei pra vocês, inclusive. De verdade, gente, esse carro é muito top. Se você não for ver o vídeo, ainda vai ver. E agora a gente está indo comer. E logo depois a gente vai começar a comprar roupa. Porque esse é o objetivo do vídeo. Inclusive, não só do vídeo, mas nosso também. Porque como eu falei... Tá, entendi. Vai bater? Vai bater. Ai, ai, mas então vamos lá, mano? Bora. Aí, pessoal. Dá uma olhadinha no lugar que a gente veio, velho. Não é bonito esse lugar aqui. Ainda mais descendo de um Tesla, né? Lá é o restaurante que eu sempre falo que eu quero comer. Eu vou mostrar pra vocês a comida mais uma vez, porque vale a pena. Mas dá uma olhadinha nisso. Olha, Gabriel. Tem que ser aqui ali. Wendy's. É esse que você vai comer? Lanche de novo, mano. Mano, então... Só lanche, velho. Cara, eu vim pros Estados Unidos pra comer lanche. Entendi. Você veio pra cá pra comer lanche e vai voltar ao Brasil pra apanhar, né? Porque você sabe que a mãe vendo isso aqui vai ficar doida. João, a vida é só uma pra perder tempo fazendo dieta. Entendi. Posso ver aí, amigão. E essa camisa aí do Fortnite? É minha, mano. Fortnite sim. Gostou? De boa, tranquilasso. Olha o tamanho dessa loja da Nike, Gabriel. Tá preparado, mano? Tô, mano. Aqui a gente vai achar tênis pra você, né? Tipo, você tem só um, velho. Verdade, mano. Preciso demais de tênis. 20% de desconto ainda. Além de ser uma loja barata... Lá tem um de 40. Eita. Nossa, o tamanho dessa loja, velho. Meu Deus do céu. É um hipermercado, eu acho. Será que a gente vai encontrar coisa aqui, velho? Ah, eu acho que não. Gabriel. Oi. Olha o tamanho dessa loja da Nike, velho. Eu vi, mano. Que isso, mano. Já vai ter uma loja que não deve ser um hipermercado. É, parece não. Agora eu acho que eu tô no lugar certo. A gente tá aqui na loja da Nike, vai atrás de tênis, vai atrás de roupa pra caramba. Porque ontem a gente saiu e não conseguiu achar nada pro meu estilo, pro meu gosto, tá? Agora a gente tá no lugar certo, moleque. Só que aqui deve ser muito mais caro que aqueles Outlets aqui. Mas não tem problema. Bora dar uma olhadinha nos tênis. Olha que massa, mano. Se você não sabe o tamanho do seu pé, você coloca aqui, ó. Deixa eu ver. O meu é... O meu não é esse aqui. A gente tá na aula de criança. Qual que é o teu, Gabriel? 5, né? 5Y, então... Ou é esse? 3? É 3Y. 3Y, então tá. Olha a quantidade de tênis que tem aqui, gente. Isso é louco. Dá pra você escolher muita coisa. Não, o meu é 4Y. 4Y? Então tá. Procura aí, velho. Mano, achei um Jordan aqui, velho. Pega aí, velho. Jordan Legacy. Demais, mano. Leva então, mano. Vou levar. Isso que eu levo na caixa... É, leva a caixa. Beleza, vou levar então, mano. Desfilando, hein, Gabriel. Vou escolher aqui uns chinelos. Eu já tenho o meu da Init. O Gabriel vai escolher um aqui da Nike pra ele. Olha a quantidade de chinelo, gente. Cê é louco. Gostou de algum, mano? Gostei. Esse aqui é um problema. É que ele é muito apertado, tá ligado? Ah, entendi. Tá bom, tem várias opções. Eu preciso escolher vários tamanhos aqui, ó. Esse aqui tá bonito também. Ó, tudo preto ali em baixo, ó. Tá, agora é minha vez de procurar umas roupas pra mim, né? O Gabriel já tá com a dele e tudo mais. Vou procurar aqui algumas camisas pra mim da Nike porque eu gosto pra caramba da marca. E aqui tem muita opção, que é muito mais legal. Saindo da loja da Nike bonado, hein, Gabriel? Caramba, velho. Comprou quantos tênis? Dois. Dois tênis, o que mais? Camisetas. Comprei coisa pra mim, inclusive, e tudo isso. Eu comprei cinco camisetas e três tênis. Dois pro Gabriel, um pra mim. Ao total foram 200 dólares, olha só. No Brasil você pagaria 300 reais só em um tênis, velho. É muita doideira. Mas tá, gente, agora a gente vai pegar um chip americano pro Gabriel porque ele tá sem internet no celular novo dele, que eu comprei um Samsung S10 pra ele. Se você não viu o vídeo, vai ver. E parece que é aqui dentro. Acho que o Cássio já pegou. O Cássio já pegou? Então bora lá. Abre aqui na frente pra gente, patrão. Aê, thank you. Nice! Vai caber certinho. Que doideira, velho, botar na frente, velho. Será que ele vai caber? Vamos ver. Aê. Você fecha aí? Tá quente. Foi. Valeu. Prontinho, gente. Chegamos no famoso Outlet. É um lugar onde tem muita coisa pra você comprar. Diversas opções. E só aqui onde eu tô eu já achei Nike, Adidas... Nossa, muita coisa, velho. Gabriel, tem a Nike aqui, só que a gente já foi na Nike, né, velho? Então não adianta a gente entrar. E tem a Adidas ali, ó. Na Adidas eu quero ir, velho. Eu gosto de Adidas. Você gosta? Tá. Tá de te jogar, né, velho? Conte do desejo. Quer fazer um desejo? Quero. Tá, só não pode contar. Eu vou desejar também. Ah, eu vou contar o meu. Eu não tenho problema. Vai, qual que é o seu desejo? Não posso contar. Não? Tá. Eu vou desejar que ano que vem a gente chegue a 10 milhões de inscritos. Olha o tamanho dessa loja da Adidas, velho. Isso é louco. Grande demais. Aqui dentro eu vou gastar uma nota preta, velho. Porque eu gosto demais dessa marca, mano. Gabriel já escolheu um tênis, hein, mano? Deixa eu ver. Da hora, hein? Muito top, velho. Muito top, velho. Gabriel pirou aqui, velho. Olha quanta coisa que ele achou. Inclusive ele é da minha de Fortnite de cima. Top, né? Olha o tamanho. Olha, eu mostrei pra vocês a camisa que eu dei pra ele ontem. Mano, olha o tamanho. Nossa. Dá vontade de levar, não dá? Olha o Harry Potter. Top. Bora, vai. Vamos continuar. Vamos continuar. Gabriel tá passando mal, gente. Olha isso aqui, velho. Olha o máscara do machinelo lá, ó. Nossa. Olha o moletom do machinelo. Mochila do machinelo. Mano, carteira do machinelo. iPhone X Max, eu quero um, velho. Será que tem com esse 10, velho? Acho que não, hein. Só iPhone. O bichinho tá passando mal aqui. Mano, eu vou passar mal. Você é louco? Chegou no mundo dele, né, Gabriel? Claro. Queria ir embora, agora não quer mais, né? Gabriel comprou muita coisa do Fortnite, né, Gabriel? Muita. Agora a gente tá aqui na loja da Diesel. Tem bastante coisa, né, a Diesel. Vamos ver se a gente acha, né, alguma coisa pra comprar. Aê, prontinho. Compras concluídas. Agora a gente já tá dentro da nave espacial mais uma vez. Bora. Bora pegar uma piscininha agora, né, Gabriel? Né. Tá bom. Bom, gente, esse foi o vídeo. Esse foi um dia de compra aqui nos Estados Unidos. Acabei gastando um pouquinho mais que eu podia, mas foi um dia muito bom. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esquece de botar esse vídeo de like. Esse vídeo tem a meta de 150 mil likes. Se você gostou, por favor, me ajuda aí. Se inscreve no canal que a gente tá quase chegando a 6 milhões de inscritos. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação porque a gente tá aqui em Orlando. Tem muito vídeo massa vindo por aí. Amanhã, cara, a gente tá indo pra onde? Disney. Disney. Então se você não quer perder esse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ativa a notificação. Tamo junto. A gente se vê amanhã porque é de novo todo dia. Valeu, falou e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.